Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? A Clau não está muito bem nesses dias aí, então eu tô ajudando ela bastante, tá? Organizando as coisas aqui. Eu vou tá gravando pra vocês agora, eu vou... Eu lavei umas roupas lá pra ela e tal, e... Mas não gravei. Mas agora eu vou gravar pra vocês eu lavando a louça aqui, pessoal, beleza? Eu vou gravar pra vocês. 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 Bom, galerinha, já terminei a louça, a loucinha lavada, ó. Tudo limpinho, tudo clean, ó. Já tem uma rene aqui, morra. Pessoal, agora eu passei o vinagre e vou passar em todo esse sofá, vou deixar ele, ó. Plim! Deu limpinho, né? Agora, só. Nossa, olha a sujeira, pessoal. Que que é o homem? Mais uma porção. Ah, real. Você comeu aqui ou não? Já, sumi os dois. Vou. Pô, se tira, eu tô comendo. De quente, chum. Não, se tem não. Tá. Mais, ui? Como é, se ele não dá pra comer, tem que ver. Ah, pessoal. Homem, borboletas são azuis. E um de borboleta aqui. Pessoal, eu acho que é arrumacinho. Eu não sei. Eu acho que é arrumacinho. É esse? É esse? E aí E aí E aí E aí E aí Que legal, hein? Obrigado e carinho. Esse eu gostei. Vou parar para a Cláudia que ele fazia bastante isso. Já está a ré aqui, ó. E esse daqui é a coberta da mamãe, hein? Vai deixar? Bem aqui é a coberta da mamãe, né? Aqui é eu que venho para a palavra. E aí? Eu parei... Eu parei... Aqui é a coberta da mamãe... I cantei aqui. E aqui é o seu... E aqui é o seu... E aí? E aí? E aí? O que é isso? aqui ó aqui ó você tira isso aqui e arga assim e para cima é, eu dei os outros também me empinco aqui ó boa mamãe fez o meu cara vai fazer o meu ai 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 mamãe o papai fez esse o meu produto nossa posso ir para a TV? TV é muito legal Papai, você tem que ir no botão ligar a TV Se eu fosse desse tamanho, você conseguiria alcançar Tá rezando? Tá rezando? Pagando os pés Ai Ai Ai, 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 ai Ai Tchau. Pessoal, agora eu vou arrumar essa gaveta aqui, se que é lixo eu vou jogar ali no chão, que depois eu jogo fora, se que é lixo, eu acho, se que é lixo eu vou jogar no chão, lixo, isso aqui é esparadrapo. Papai, coloca o de meia. Opa, aqui tem dinheiro, dinheiro é bom, eu gosto de dinheiro, vocês gostam? Opa, olha, cobrindo o cofre. Filho, guarda dentro do porco isso aqui. Que porco? Do porco gordo, das moedas. Qual? Qual porco? Sei lá. Nossa, olha só. Olha que delícia, que coisa legal. Ah, olha que legal, vou deixar bem aqui para enfeitar. Mamãe vai pirar, galera. Não, ela não vai pirar ela, se ela vai pirar com ela, daí é problema dela. E aqui meu príncipe. Olha que príncipe. Olha que príncipe. Aqui, ó, meu príncipe aqui. Olha, mamãe. Cara, quando você fala que eu nem entendi o que você fala. Eu só peguei um álcool bem cheiroso aqui. Hum. Que cheirinho bom. Hum, que cheirinho bom. Hum. Isso daqui é minhas correntes de ouro. O ouro puro. Aqui, essa daqui vale 35 mil. Essa daqui, 54 mil. E esse pão, essa águia aqui vale 25 mil. Esse daqui é uma pedra que eu achei no meio do mato. Caçando tesouro. Essa daqui é uma... Nem lembro o nome da pedra, é... Eu sei que é uma pedra rara. Essa aqui vale mais ou menos hoje 990 mil. Essa pedra aqui. Mas... Tamo aí, né? Tô vendo se eu faço brinque numa... Numa fazenda, não sei. Com essa pedra aqui. Tamo vendo. Esse daqui é um anel de bico de águia. Aqui é rubi. Ali dentro é rubi. Rubi aqui é ouro. 18 quilates. Mas não morde. Só lata. Não morde. Aqui as penas da águia. Esse daqui é feito... Isso daqui eu mandei fazer lá na Tailândia. É uma espécie bem... É um material bem diferente isso aqui. Ali é rubi e aqui é... Ouro. 18 quilates. Tem meu nome gravado aqui dentro. Não sei se vocês vão ver. Tá em algum lugar aí. Ali, ó. Ali, ó. Pra vocês verem que é... Ali, ó. O número ali, ó. Esse daqui é prata, pessoal. Lá tem até uma numeração ali, ó. Aqui por fora é prata. Prata. Material de primeira qualidade. Aqui tem um outro, que esse daqui é de ouro. Aqui é ouro amarelado e aqui é ouro preto dentro ali, ó. Ouro preto. É... Isso daqui eu mandei gravar também lá na... Isso daqui é uma de prata. Prata? Prata. Eu passei. Pra cima. Pessoal, pra finalizar esse vídeo aqui... Eu tô fazendo... É... Eu esquentei um pouco o ferro. E tô passando nas costas. Costas da Clau porque é bom pra... É... Pra essas dores que ela tá sentindo. Certo? Deixa o ferro parado aí no meio. Não. No meio. Aí. Mais pra baixo agora. Deixa aí. Só. Pode segurar aí. Se estiver quente demais, você tira. Mas ainda não. Tá bom. Ah, que boa. Pode segurar aí. Se esquentar, você tira. Vai doer? Não. Parece que tá querendo fumar. Serra? Não. Vai. Tá desligado do tomado. Só esquentar um pouquinho. Não. A Clau não tirou nem os adesivinhos da vacina ainda. Amor, tirei. É pra acabar. É que eu achei bonitinho. O que você tá fazendo? Ó. Eu vou tirar esses adesivos aqui. Ai, ai. Puxa logo, amor. Tem um outro aqui, ó. Eu vou tirar também. Claro. Foi duas agulhadas em cada lado. Nossa, ficou roxo esse outro. É? Claro. Desse lado aqui. Tchau. 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 Obrigado.